Música Mais uma vítima da criminalidade em Bacabal. Desta vez, uma senhora, identificada como Jeane, estava fazendo deslocamento para sua casa na Vila Frey Solano. No momento que ela chegou nas proximidades do bairro, ela teria parado para realizar uma compra em uma mercearia daquela localidade. Foi daí, então, que os indivíduos que já vinham seguindo a vítima efetuaram a abordagem em posse de uma arma de fogo e tomaram a sua motocicleta de assalto. O fato é que ela repassou a nossa equipe de reportagem que sua motocicleta ainda não foi emplacada, que, de certo modo, acaba atrapalhando a identificação. Nesse momento, aqui na delegacia, nós iremos conversar com a proprietária da moto, a dona Jeane, a vítima. Ela vai nos passar, com requinte de detalhes, toda a situação. Vale ressaltar que, horas depois deste assalto, ela ainda continua em estado de choque. Sim, eu vinha ali perto do Clealdo, que eu fui comprar a carne, né, para fazer a janta. Aí, quando eu vinha descendo, cochei no junho. Aí, quando eu saí, que eu desci, cheguei perto do Francisco Veralins, ali na frutaria Vale Verde. Aí, eu reduzi a velocidade e dei o sinal que ia entrar. E eles já vinham atrás de mim. E eu não vi. Aí, ele veio para cima de mim, me trancou mesmo, que não deu de eu sair. E ele puxou a arma, desceu da garota da moto, puxou a arma, desce, desce. Aí, a minha filha, amanhã, um assalto. Aí, saiu me empurrando para dentro da casa da vizinha lá, onde eu parei, entende? Para me dar, para me fazer a culpa. A senhora acredita que já estava vindo, sendo seguida? Já, eles já vinham me seguindo. Só que eu não vi. Como ali estava movimentado, que foi seis e dezoito. Esse horário. Tinha passando muita gente, moto indo e vindo. Aí, eu só reduzi para me entrar, quando eles puxaram a arma. A arma era de verdade, não era brinquedo. Aí, botou em mim, desce, desce. E a minha filha, o senhor me puxando. E eles pegaram a moto ainda ligada e saíram. Ali, para o José Lisboa. A senhora, no momento que eles efetuaram a abordagem, até então, o outro não tinha sacado a arma de fogo. A senhora já sabia que se tratava de um assalto? Ou foi só no momento que a sua filha gritou que era um assalto? Quando ele parou, que puxou, eu vi que era um assalto. Mas aí, eu fiquei em choque. Aí, a minha filha, mãe, desce, é um assalto. Aí, eu saí caindo de cima da moto. Uma extorsão complicada, né? Sim, eu paguei a pressão dela ontem. Ela está nova, zerada. Ainda não emplaquei ela. Qual é o modelo da sua moto? É uma pop vermelha. A senhora faz um apelo, né, para a sociedade, dona Jane? Quem souber de alguma informação, o momento está aberto para a senhora deixar o seu telefone para contato, entrar em contato com as autoridades policiais em busca de alguma informação em relação ao paradeiro da sua moto. Sim, que alguém veio. Eu já postei nas redes sociais, já tirei foto, deixei meu contato. E um detalhe, ela está trincada atrás. A luzinha dela trincou. Eu estava no sinal, aí eu peitei no carro, aí quebrou. Aí, ela está trincada. Esse é o... E aí, em cima dela, está adesivado de preto. Esse é o detalhe dela. O telefone para contato? É 982-26-15-73. Aí, quem vê, aí entra em contato, ou então ligar para a polícia, avisar, porque, ó, é um prejuízo muito grande. A gente luta para ter as coisas da gente, aí eles vêm e levam, assim, de boa. E aí, eu ainda estou pagando ela. A senhora já fez o boletim de ocorrência? Já. Já fiz. Olha só, dona Jane, ela procurou a Delegacia Regional de Bacabal para estar confeccionando o seu boletim de ocorrência, né, oficializando a denúncia, no qual ela acabou sendo vítima deste assalto. A sua motocicleta foi levada, já no início da noite, na última quarta-feira, aqui da cidade de Bacabal. Ela estava no bairro Novo Bacabal, em deslocamento para a sua residência, na Vila Freis Solano, o bairro vizinho, né, aonde ela estava. E no momento que ela chegou em uma mercearia para realizar compras, ela foi abordada por esses dois indivíduos em posse de uma arma de fogo. E, nesse momento, está aqui. Mostra que a Erika Souza, uma mãe de família que está sofrendo, né, batalhou tanto para conquistar a sua motocicleta, o seu sonho, e acabou tendo o seu sonho retirado por esses dois indivíduos. Portanto, você, que souber de alguma informação, entre em contato com as autoridades policiais, entre em contato com a proprietária da moto, através desse número que já aparece no rodapé do seu visor. A moto dela é uma motocicleta POP100, e o que acaba atrapalhando a identificação é que ela está sem placa. Portanto, você que souber de alguma informação, você pode entrar em contato para estar ajudando não só a dona Jeane, mas também toda a sua família.